Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, vocês me perguntam muito Carol, quanto renderia mil reais em determinada ação? Quanto rende mil reais na outra ação? E hoje nós trouxemos exatamente isso pra você Quanto rende mil reais nessas ações que eu vou falar? Mas, antes de mais nada meu amor, dá o seu like pra gente Fortalece o canal, são horas de estudo A gente fica aqui, a gente quer trazer o máximo de conteúdo pra você Então, dá o seu like, é muito, muito importante pra mim Muito importante pro canal, pra que a gente continue aí juntos E passando cada vez mais temas importantes pra vocês Eu tenho certeza que você gosta de mim e do canal De mim não tanto, mas do canal, talvez sim Dá o seu like pra gente Agora, antes da gente falar, qual é a empresa, na sua visão Que você mais gosta, que paga bons dividendos? Coloca aqui embaixo Qual ação você gosta muito na bolsa, que você investe, que paga bons dividendos? Eu quero saber Compartilha aqui comigo Quero saber a sua resposta Agora sim, enrolação, vocês sabem que eu não gosto de enrolar muito Vamos a nossa primeira empresa, que é ela, Catochinho Copel Bom, fundada em 1954, a Companhia Paranaense de Energia Trabalha com geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia Mas não é só a eletricidade que a empresa distribui Ela é conhecida por remunerar ótimos dividendos Volta pra mim, Copel, que fez o seu IPO em 1994 Agora, vamos falar um pouquinho do resultado da empresa que interessa pra nós Coloca, por favor, o resultado da Copel na tela Olha lá, o que a gente vê Lucro de 2022 da Copel cai 11,8% no primeiro trimestre Agora, volta pra cá Tem diversos fatores que podem ter influenciado Pra empresa não ter um bom resultado Quer dizer que ela é ruim nesse primeiro trimestre? Não, meu amor Ela pode ter tido muitos outros resultados excelentes E de repente, nesse momento, ela veio com um trimestre diferente, mais difícil Mas o que eu quero te mostrar que é muito importante A valorização Antes de eu falar dos indicadores, que são muito importantes Eu quero te mostrar a valorização da ação da Copel E pra isso eu trouxe um gráfico Coloca pra mim, menino de ouro Vamos dar uma olhadinha Olha lá o que a gente vê Valorização Nos últimos 5 anos De 204,27% Olha a linha que a gente vê aí Volta pra cá Agora, Carol, quero saber Atenção aqui Não é recomendação de compra, meu amor Estude as empresas Faça o seu dever de casa Agora, vamos aos indicadores que são importantes Fundamentalistas da Copel Olha só o que a gente vê aí Olha a empresa Tem um PL de 3,64% A gente sabe, né? Que o PL mostra o quantos anos vai demorar Pro investimento retornar pra nós Que somos acionistas da empresa Olha lá, né? A Copel Tem um PVP Está com um PVP abaixo de 1% Mostrando que está barata a ação Perante o valor patrimonial que ela tem Está em 0,79% E olha lá o ROI também Em 21,79% Atualmente eu considero um ROI bom 15% por ano E dizer que tem um ROI aí de 15% por ano Significa que ela gera 15 centavos de novos ativos Para cada real Investido originalmente Volta pra mim Pelos acionistas O ROI que está aí Acima de 15% da Copel Agora vamos ver, Catochinho Os dividendos Que todo mundo Todo mundo quer Coloca pra mim Esse gráfico Essa imagem aí na tela Olha só o que a gente vê Ela pagou aí nos últimos 12 meses Um belíssimo dividend yield De 16,56% E olha lá Entrega bons dividendos há anos Tá, gente? Olha lá o gráfico mostrando isso Dividendos recorrentes Teve um pico aqui De 16,56% Volta pra mim Dividend yield Nos últimos 12 meses Maior do que a nossa taxa CELIC Agora vem a pergunta Carol Quanto rende R$1.000 nos 12 meses Levando em consideração Os dividendos, né? O dividend yield Que a empresa paga É simples, tá, gente? A gente vai pegar os dividendos pagos Aí nos últimos 12 meses E fazer vezes R$1.000 Olha lá R$1.000 vezes 16,56% Dá R$165,60 de rendimento Então em um ano Sem você fazer nada Você teria o valor De R$165,60 Na sua conta Agora vamos a nossa Segunda empresa Que é ela A Vale A Vale é uma empresa brasileira Que atua nos setores De mineração Logística Energia E siderurgia Volta pra mim A Vale que é muito conhecida Tá entre, né? As maiores mineradoras Aí de ferro do mundo E minera níquel Minera A Vale que é Uma empresa Bastante conhecida Agora vamos ao resultado dela No primeiro trimestre Coloca pra mim De 2022 Olha só Resultado da Vale Em 2022 Lucro cai 27,4% No primeiro trimestre E olha essa outra notícia Que a gente vai trazer aí Vale despenca 6% E vai ao menor patamar Do ano Barata E com dividendos Diz analista Volta pra mim Porém É o que a gente fala Carol Eu vou vender Vale Eu tenho na carteira Eu vou vender Calma, meu amor A empresa tem que ter bons indicadores Ela tem fundamentos Como é que ela vem Há cinco anos O histórico da empresa Carol Eu vou sair comprando Uma ação barata Porque tá barata Cuidado Às vezes a ação tá barata E pode ficar mais barata ainda Então tem que avaliar a empresa Tem que avaliar os resultados E os indicadores Vamos falar um pouquinho Olha só o que a gente vê da Vale Põe aí na tela Por favor, menino de ouro Olha a cotação da empresa A empresa subiu Aí nos últimos cinco anos Olha só A gente tá vendo aí o gráfico Olha lá Nos últimos cinco anos Uma subida de 139,89% Volta pra mim Agora sim Carol, como é que tá os indicadores? Eu quero saber Tem fundamento a empresa? Não tem? Bota aí na tela Por favor, meu menino de ouro Sprint A empresa tá com um PL de 3 A gente explicou na ação anterior, meu amor O que que é PL? Tá com um PVP de 1,92 E um ROE de 63,77% Que é um indicador que tá muito bom ROE que? Tá aí 44,29% Tá, gente? Como eu disse Acima de 2, tá, gente? Eu acho bom o ROE E o da empresa Tá em 44,29% Volta pra cá Agora eu quero saber O dividendo É uma empresa boa? Paga bons dividendos Recorrentes? Dá uma olhada Nesse print Que eu trouxe aí Pra vocês também Dividend Yield, né? Nos últimos 12 meses Que ela entregou 17,43% Olha lá É recorrente E cresceu Desde 2020, tá, gente? Lembrando Volta pra mim Rentabilidade passada Não significa Rentabilidade futura Então, meu amor Veja bem A empresa Que você Gosta de investir Que você acha Que tem sentido Ter na sua carteira Ah, Carol Mas rendeu tanto hoje Vai render amanhã? Não sabemos Porque a empresa Pode ter um resultado bom Pode ter um resultado muito ruim Pode passar por mudanças De gestão Então, cuidado aqui E não é recomendação De compra, ok? E se você Tivesse mil reais Investindo Considerando esses Dividendos Pagos Pela Vale Bota a continha Aí pra mim Por favor, Catoche A gente faria Que, né? Os dividendos Pagos Pela empresa Nos últimos 12 meses A gente faria 12 meses E Vezes Os mil reais Então, no caso da Vale Seria mil reais Vezes 17,43% O que daria Um rendimento De dividendos De 174,30 reais Volta pra cá Se você não fizesse Nada Agora vamos pra terceira empresa, Catoche? Terceira empresa Qual que é, Catochinho? Petrobras Uma das maiores empresas Da Bolsa Brasileira É a Petrobras É uma das maiores Produtoras de petróleo Do mundo A empresa tem Chamado a atenção Pelos fortes Dividendos Que foram pagos Aí no último ano Volta pra cá Muita gente Escuta falar Da Petrobras E a gente viu Que ela se recuperou Que ela pagou Fortes dividendos Aí no último ano Bota essa notícia Pra mim na tela, Catochinho Olha lá Petrobras Regista lucro De 44,5 bi No primeiro trimestre De 2022 Alta de mais de 3 mil Por cento E volta pra cá Petrobras Que sim Autorizou o pagamento De dividendos altos Que olha lá Já tá aqui Pagamento ocorrerá Em duas parcelas Bons dividendos Primeira já foi paga Em 20 de junho Eu vi cair na minha conta Menino de ouro Foi bom demais E a segunda Dia 20 de junho Agora Valorização Temos que saber Nos últimos 5 anos Coloca esse gráfico Pra mim na tela Da Petrobras O que que a gente vê Olha lá Valorização Nos últimos 5 anos Temos de 120,33% A gente vê ali uma queda Tivemos uma queda Em 2020 ali No governo Dilma Também teve queda Volta pra mim E agora Temos o que? Os indicadores fundamentalistas Da Petrobras Olha só esse print Que tá aí na tela A empresa tem um PL De 2,43 Eu expliquei Nas ações anteriores Dá uma olhadinha ali PVP tá descontado Abaixo de 1 Mostrando que tá Descontado a ação Perante o valor patrimonial Está em 0,84 Tem um bom ROI De 34,56% Eu sempre falo Que acima de 15 é bom Na minha visão Tá muito mais alto E o ROI Que também bom De 24,67% Agora volta pra cá Tem Ela é uma estatal E vamos ver os dividendos Será? Esse dividendo foi agora Bem alto Mas será que é recorrente? Bota esse print aí na tela Pra gente dar uma olhadinha Ela pagou nos últimos 12 meses Um dividendo de alto Tá gente? De 41,30% Dando uma lambadaça Na taxa Selic Só que olha lá o gráfico Não é algo tão recorrente Então fique de olho lá A gente tem um pico Mas também lá embaixo A gente tem uma baixa E depois um pico Que é nesse ano Volta pra mim Petrobras Que vem fazendo um bom trabalho E vem ganhando dinheiro Né Catoche? Bastante Saindo das dívidas E tem um bom lucro Teve um lucro recorde Agora Quanto você teria Se você tivesse mil reais E investisse na Petrobras Olha lá Olha lá o dividend yield Pago foi de 41,30% Então 41,30% Vezes mil Daria aí 413 reais Volta pra mim Considerando o dividend yield Ou seja Dos últimos 12 meses Bom demais Bom demais né Catochinho? Bom demais Vocês que me perguntam Quanto renderia mil reais de tal ação? Quanto renderia mil reais de tal ação? Faz o seguinte Compartilha aqui comigo Você aí Quer que a gente faça Com outras ações? Né Catoche? Com outras empresas? Quanto que você ganharia Com mil reais no bolso? Comenta aqui Se você quiser Põe a empresa Que a gente vai trazer O vídeo completo Agora Se você aí Quer saber as compras Que eu fiz Meu amor A gente aqui mostra a carteira Pra você aprender Mas comece a investir Com o seu dinheiro Que a gente fica muito feliz Nesse card Tem quais FIIs Quais fundos imobiliários Eu investi nesse mês Eu coloquei Enchi o carrinho de FIIs Vem aqui Nesse card Quais serão os FIIs Que eu investi? Corre aqui no card Meu amor Fiquem com Deus Quem investe O futuro agradece Um beijo de luz Eu sempre falo Vou ao Brasil E até o próximo vídeo